Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito empolgada, muito empolgada! Estou de volta pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Ah, tá de brincadeira comigo? Corre lá, se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos e deixa aquele like pra mim, vai, 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 vai! Você tem bom coração que eu sei, seu coração não é peludo, então deixa o like, seu like ajuda muito na divulgação do vídeo. Eu fui com meu marido num bazar, na verdade a gente foi ver uns livros, o que ele falou pra mim, ah, a gente vai lá numa igreja ver uns livros. E aí, pois bem, cheguei nessa igreja, eu achei que só ia ter livro, a gente depois ia pra São Paulo, a gente ia fazer um monte de coisa. E aí, chegando lá, o que que eu me deparo? Com um monte de roupa, essa parte. Aconteceu um garimpo totalmente inesperado, aquele garimpo que você não planeja, você chega lá, eu nem ia garimpar, gente, nem fui preparada, eu não tinha nem dinheiro pra garimpar, meu marido que pagou pra mim. Eu realmente não tava preparada mesmo, e aí eu cheguei lá, vi que tinha roupa, entrei pra dar uma olhada, aquele esquema, né, de pilhas e pilhas e pilhas, vocês vão ver, eu vou colocar o vídeo aí pra vocês darem uma olhada, algumas imagens não tão muito boas lá, tava super escuro, então eu peço pra vocês não ficarem bravos comigo, tá? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Então eu fico muito feliz quando eu consigo garimpar Garimpei também um sapatinho Esse aqui é bem médico, gente Com certeza quem doou deve ser médico É um sapatinho Uma sandália da Arezzo Branca Tá perfeita, gente, perfeita Olha só que linda, gente Ela é pequenininha, tamanho 34 Mas é bem bonitinha Pra trabalhar Eu usaria, gente, eu achei ela tão bonita Eu gosto de sapato branco Não tem nenhum problema Sabendo combinar, eu acho que fica legal Com uma unha assim bem vermelha, olha só que espetáculo que fica Mas não cabe em mim, né, gente Também essa Uncle Booth Maravilhosa, gente Olha só a cara da riqueza Ela está novinha, ó Praticamente zerada Ela é linda, ela não é de uma marca famosa, tá Mas ela é muito bonita, gente Eu fiquei apaixonada, gente Um escândalo, né De bonita Super bonita Inclusive eu comprei uma roupa aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que ela vai ficar perfeita Eu vou mostrar agora Os sapatos foram esses Agora a gente vai começar a mostrar as roupas E o primeiro item que eu quero mostrar É um cardigan de uma marca chamada Cantão É uma marca lá do Rio Lá no Rio ela é muito famosa Eu não sei se todos vão conhecer Mas no Rio é uma marca bem famosa Principalmente na minha adolescência Era uma marca bem forte Hoje em dia eu não sei dizer como tá Mas enfim É um... Independente da marca, tá, gente? É um cardigan cinza Bem bonito Olha só Que gracinha, gente Eu adoro o cardigan Lindo, lindo, lindo O cardigan, as roupas foram 8 reais E os sapatos 10, ok? Então esse cardigan foi 8 reais Que a gente tem aqui no nosso bazar Da mamá Eu garimpei também esse vestido aqui Da Amy Officer Super bonitinho Ele é pequeno, gente Esse vestido aqui Acho que não ia caber em mim pra eu provar Mas é um vestido de viscolaica Lindo, lindo, lindo Da Amy Officer Super verão Agora que o verão tá chegando Bem a carinha do verão, hein? Mas o que que eu garimpei? Ó, esse vestido aqui Que eu acho que vai ficar lindo Com a Uncle Booth É um vestido super bonito, tá? Ele é de uma marca chamada Dorothy Perkins, tá? Aqui, ele não é brasileiro essa marca Porque tá tudo escrito aqui em inglês Mas enfim É um vestido meio que tubinho Curtinho, super lindo Com esse sapato Tá? Deixa eu abrir aqui Ó, finge que tá em mim, hein, gente? Olha só Que lindo Aí coloca esse sapato Não fica bonito? A cara da riqueza Se tiver um blazer preto oversize Porque ele é um vestido bem curtinho Aí um blazer bem grandão, sabe? E coloca Nossa Até eu já quero Já quero usar, gente Já quero usar Já tô querendo Uma saia longa Que na verdade Ela é um short saia Porque o forro dela é um shortinho De uma marca chamada Loft Style Tá? Eu conheço Eu tenho uma saia dessa marca Ela é bem bonita É uma saia longa Ela tem fendas na lateral Super bonito Super ousado Diferente De uma saia longa bem pink No vídeo ela tá One Ele é lindo Ele é lindo, justo Curtinho Tem uns detalhes em renda aqui, ó Olha só Que lindo É um look super bonito Que dá pra você usar Numa roupa mais formal Dá pra usar Jogar uma Uma camisa jeans Bem comprida Com uma sapatilha Ou com um salto Dá pra jogar Com uma jaqueta jeans Dá pra usar Com um blazer Então é um look Que vai De uma roupa Um pouquinho mais arrumada Pra vocês jantar com o boy Gente Olha só que lindo Que escândalo Jantando com o boy Com isso aqui Um arraso, hein? Então um vestidinho Da Forever 21 Que eu também consegui Guarimpar Eu nem acredito Que eu consegui Guarimpar Essas coisas lá, gente Juro pra vocês Eu fico impressionada Porque é um bazar Bem afastado Aqui do centro da cidade É num bairro Bem afastado Eu nunca imaginei Que eu ia achar Tanta coisa legal Bom, o último item É um item um tanto Quanto ousado Não é todo mundo Que vai gostar Tem gente que vai Me criticar E vai falar Márcia Aonde você estava Com a cabeça? Parece aquelas pessoas Que ficam no trânsito Sabe? À noite Lá na rodovia Eu acho que é o pessoal Do pedágio Que usa Eu comprei Um Um colete amarelo Flor Eu amo flor Gente, esse aqui Eu estou muito tentada A ficar com ele pra mim Eu adoro colete Eu adoro coisa flor E gente Pra ir pra academia Ai, que arraso Que arraso Que arraso Que arraso Acho que esse aqui Até cabe em mim Não vai combinar com a roupa Mas ai, gente Eu amei Eu amei Acho que esse Eu vou ficar pra mim Porque eu super curti Gente Ó Só vai dar eu Na academia Ninguém Quero ver alguém Não me enxergar Assim A pessoa já é Já meio discretinha Ainda com um negócio Desse amarelo Peguem os óculos de sol Mamá chegou Bom, gente Esse foram os meus garimpinhos Surpresa Porque eu não contava Que eu ia garimpar Não contava Que eu ia achar Tanta coisa legal Por isso que eu insisto Pra vocês Procurem Gente Quando vocês verem Aquelas bancadas Assim Se vocês chegarem Em algum bazaque Se vocês verem Uma bancada Desesperadora Procurem Que lá no meio Sempre tem um tesouro Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa aquele like Marotinho Pra mim Já virou, né Moda Cinéu de like maroto Cara Isso é muito coisa de velho Né Essa palavra maroto Só eu Meio Você entrega a idade Marcia Quando você fala isso Deixe o seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Me segue lá no Instagram Gente, tô precisando de inscrito No Instagram Me segue Não custa nada, gente Arroba Mamachurts Ok Ó Quero ver vocês lá No Instagram também Tá Um Beijo no coração de vocês E lembre-se sempre Eu amo vocês Tchau, gente Obrigada, viu